Olá Brasil, tudo bem com vocês? Recebi uma missão do nosso editor, fazer uma reação. E ele pediu pra eu não assistir o vídeo, eu não sei sobre o que se trata, eu não sei nada, absolutamente nada. A missão é assim, reage a esse vídeo aqui, eu só perguntei pra ele, a gente pode reagir? Tem a permissão de reagir? Ele disse, tem. É claro. Então reage a esse vídeo aqui, e lá vou eu fazer essa reação. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você é uma dessas pessoas que curte esse tipo de vídeo aqui, reagindo espontâneo aqui, clica e deixa o seu like, comenta, compartilha, faz tudo certinho. E se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever nesse canal. Não sei nem sobre o que se trata, não sei nem se é de cabelo, não sei nem do que que é. Mas vem, eu vou assistir com vocês aqui pelo meu celular. Vem comigo. Ó, vou dar o play aqui, junto com vocês. Ele mandou pelo drive, né? E lá vamos nós assistir ao tal vídeo pra reagir. Vem. Tomara que dê tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Espero que sim. Bora. Oi, Abner. Surpresa. Olá, tudo bem? Oi, Abner, tudo bem? Oi. Estou fazendo esse vídeo para agradecer o curso do Abner Matias, método Abner Matias, um curso maravilhoso. Curso de consultoria capilar. Gratidão, viu? Gratidão. Gratidão pelo curso, por tudo que você deu pra gente. Por todo carinho, por toda atenção, por toda paciência que você teve. Eu vi um vídeo dele, gostei muito, pois ele passa muita credibilidade, muita confiança, muito sério com o trabalho dele. Eu estava pensando esses dias que o que faz você fazer tudo o que você faz, mesmo que, né, parece que às vezes você nem dorme de tanta coisa que você faz. É porque essa energia que você tem vem do amor que você tem pelo que você faz. O Abner, ele, eu sempre falo isso pra ele, que ele é uma pessoa muito generosa, ele é de uma entrega muito grande, ele tem uma posição, assim, profissional, que é admirável. E eu tenho a agradecer ao Abner por esse curso maravilhoso que vai agregar muito na minha vida. Com certeza, eu sempre gostei de mexer, né, com o cabelo, aprender, poder ajudar as outras pessoas com o cabelo, né? Eu já tinha um propósito de vida maravilhoso. E você só me apoiou no seu curso, com essa oportunidade de fazer esse curso, pra ser o que há de melhor dentro de mim. Você passar isso que você sabe pra gente, cara, foi um presente. E eu fiquei muito, muito feliz mesmo, muito grata. E, assim, já tô com saudade de nossas aulas, saudade das meninas. O seu jeito de falar faz a gente se interessar por esse trabalho, porque a gente sente no jeito de você falar a sua paixão pelo que você faz. E eu, assim, não tenho palavras pra agradecer, né, por essa oportunidade de ter feito esse curso tão maravilhoso, o qual nos ensinou a cuidar tanto da gente quanto cuidar das pessoas. E eu quero agradecer muito você, a sua equipe. Esse curso foi muito importante pra mim. E, antes disso, seus vídeos, seus conselhos, o seu jeito de ver a vida, principalmente, principalmente, fez muita diferença na minha vida. Me ajudou muito a lembrar quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, nessa terra. Então, muito obrigada mais uma vez. Já falei muito no curso mesmo, né? Mas, queria mais uma vez estar aqui, expressando minha gratidão por ti, por toda a tua equipe. Muito obrigada. Ele se atentou aos detalhes, ele fez com que, apesar do curso ser online, a gente tivesse uma proximidade muito grande. É um curso semanal, onde você não vê a hora daquela aula chegar, das próximas aulas chegarem e você escutar o que ele tem pra dizer. Porque, nada melhor do que você aprender uma língua de quem domina aquela língua. Agradecer, primeiramente, a Deus, né, por estar na minha vida, por colocar o hábito no meu caminho e por eu conhecer esse curso. Vale a pena, fazer esse curso é muito importante, eu tô muito satisfeita, aprendi muito, é bastante conteúdo. Quatro meses, gente, de curso, comecei em março e vale a pena. E quero agradecer, mesmo, no fundo do meu coração, de tudo que você faz por todas nós e por mim, principalmente, viu? Eu só precisava de um empurrãozinho pra aceitar exatamente a pessoa que eu sou. Não é fácil, mas nada é impossível quando se tem amor. E você me mostra todos os dias isso. Todos os dias, todas as vezes que eu vejo teu vídeo, você mostra isso pra mim. De uma maneira clara, precisa, meta inabalável de não vou desistir nunca da humanidade. Simples assim. Nós sim podemos sentir amor. Nós sim podemos sentir gratidão e empatia. Nós sim podemos curar todos os sentimentos ruins que tem dentro da gente. Não é impossível. Nós mesmos podemos fazer isso quando a gente tem vontade. Então, um beijo enorme pra você. Tudo de bom, muita saúde, que você prospere cada vez mais e possa passar tudo isso que você tem feito, né? Com muito carinho, com muito amor. Porque você faz as coisas como? A gente sente isso. Então é isso, tá bom? E através de você eu pude realizar o meu sonho. Que é cuidar do meu cabelo e cuidar das pessoas. Mas eu acho que o cabelo, quando tá bom, quando tá arrumado, quando tá bonito, faz muito bem pro nosso autoestima. Às vezes a gente, mesmo não tendo bem, mas quando a senhora me expere e vê o cabelo bonito, a gente fica feliz. Então, eu quero sentir isso e quero passar isso pras pessoas. E eu tenho certeza que com tudo que eu aprendi no seu curso, eu vou conseguir passar tudo isso pra frente. Quero agradecer por tudo, mandar um abraço enorme e te desejar tudo de bom. Muito obrigada, tenho certeza que vamos nos encontrar, inclusive num dia muito especial. Tenho certeza disso. Que Deus te abençoe que você possa, por muitos e muitos anos, ajudar as pessoas do mesmo jeito que você nos ajudou. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada em fazer parte da primeira turma de tantas outras que eu sei que estão por ver por aí, viu? E é isso que eu tenho pra dizer. Foi muito bom. Eu lembro de vocês que ele vai iniciar uma nova turma, tanto presencial, que ele é de São Carlos, né? Interior. E online, da mesma forma que eu fiz. E é sobre isso. Gratidão. Gratidão. Beijo. Muito obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Esse é um choro de muita alegria. Muita, muita alegria em vários aspectos. Mas começando assim pelo aspecto de perceber o quanto atingiu a vida dessas pessoas. E de tantas outras que estavam lá e nem sempre podem estar aqui no vídeo, ou querem, ou tem ainda esse desprendimento, né? Olha, eu só tenho a agradecer. Eu não sei quem teve essa ideia, mas assim, de fazer esse react. Acho que isso é coisa do Pedro. Mas olha, me pegou. Como diria o outro aqui, com a Cárcia Curta, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado por esse carinho, por esse amor e por esse retorno. Ai, meu Deus. Que vídeo é esse? Que que é isso aqui? Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer algumas pessoas, já que vocês estão agradecendo também. Eu também quero agradecer. Primeiro a Deus, é claro. Deus acima, assim, de qualquer questão. Deus sempre, assim. Obrigado a Deus por me proporcionar esses encontros, me proporcionar essa missão. Eu sempre falo, né? Que é praticamente um ministério que eu faço pela internet, cuidando de cabelos e pessoas. Eu quero agradecer a Thelma por ter, assim, sempre me apoiar. Por sempre estar ali. Vai, faz, eu te ajudo. A Ellen, minha irmã maravilhosa, sempre do meu lado, sempre dando aquela força. A minha equipe como um todo, todo mundo que tá envolvido nisso. Pedro, eu sei que essa ideia é sua. Eu tenho certeza. Muito obrigado. Esse calor aqui que eu tô sentindo no meu coração, vou carregar comigo. É, por muito tempo. Gente, as inscrições estão abertas pra próxima turma. Não fica de fora. Sim, vai rolar o curso presencial e vai ser muito legal porque a gente vai fazer aqui em São Carlos e depois a gente vai fazer um tour pelo Brasil. E quiçá pelo mundo. Vocês vão amar. Vai ser muito legal. Muito, 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 muito obrigado. Por essa eu não esperava. Um beijo grande a todos vocês. Sem palavras pra agradecer. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante. E se inscreve se você não é inscrito no canal. Beijo. Tchau.